Frenéticas 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 A gente tem tanta história Eu conto tanta história de Frenéticas Histórias engraçadas histórias bonitas, interessantes que uma amiga minha falou Ai Sandra, tanta história que você tem para contar que você escreve Aí eu escrevi É um livro bem bonito, é o formato de um almanac, tem milhares de fotos. E eu conto as minhas histórias dentro das frenéticas. Eu conto a história das frenéticas contando a minha história. A história do Gonzaga é uma dessas histórias. O padre. Oi? O padre. Ah, o padre. Foi Itabuna. Nós fomos fazer um show em Itabuna, na Bahia. E pegamos um... Primeiro pegamos um voo até Ilhéus. E dentro do voo estava o Agnaldo Timóteo. Ele estava nesse avião. Que ele também ia fazer um show em Itabuna, num outro lugar. Quando chegamos em Ilhéus, pegamos um ônibus para Itabuna e o Agnaldo Timóteo entrou no ônibus com a gente. Aí ficamos ali sabendo que ele ia fazer um show com o padre. Fomos todos para o mesmo hotel. Eu lembro que ele ao lado do meu quarto, não é piada, mas ele do lado, eu ouvi ele cantando. Mamãe, mamãe, mamãe. Devia estar tomando banho. E aí eu e a Dudu saímos para fazer umas comprinhas à tarde, antes do show. Quando nós voltamos para o hotel, no saguão do hotel tinha um padre. Um magrinho, muito magrinho, 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 mas magrinho. Um fiapo de magro, de batina branca. Ele ia cantar com o Agnaldo Timóteo num show que ia ser à tarde. Então pintaram o rosto do padre de panqueque. Passaram muito panqueque e o panqueque sujou a batina do padre. O padre tinha todo sujo de panqueque aqui. Isso foi uma coisa que eu bati o olho, e eu sou muito observadora, eu bati o olho na batina. Eu falei para o Dudu, ele está todo sujo de panqueque aqui, pintaram ele aqui. E aí quando o padre olhou para mim e olhou para o Dudu, ele fez... Sei que eu sou bonita e gostosa. Era um padre que parecia que estava dando... Ele estava feliz, o padre. Ele estava feliz com a gente, mas era um padre que parecia que estava dando uma pinta ali. Foi engraçado, assim, e bonitinho. E ele falou, ah, eu quero muito que vocês apareçam na minha paróquia, eu quero benzer vocês. Nós não fomos à paróquia dele, mas é um episódio engraçado ter aquele padre cantando, eu sei que eu sou bonita e gostosa e sei que você me olha e me quer. Foi essa a história. O Jorge Drexler é... Engraçado porque parece que ele já até é um músico brasileiro, não é? Ele vem tanto para cá, ele já faz tanta participação, muita gente até traduz músicas dele. Mas é uma delícia, ele tem uma coisa com ritmo e letra, é gostoso de ouvir, de cantar. A gente fez essa música no disco, na verdade foi uma indicação essa música, porque o Helios Skind, que até faz música aqui para cá, ele adora o Drexler e sempre adorou essa música e queria que eu cantasse essa música no disco de qualquer jeito. Eu aceitei, claro, e foi uma delícia depois fazer. Eu sonho com serpientes, Então, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Transparentes Em suas barrigas Llegan lo que Puedo en arrebatar Real amor Oh 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 La matou Aparece Una maior Oh 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 Con mucho más Inferno en Dios No No que pienso En su boca Me trata De tragar Pero se atora Con un trébol De mi Si Creo Que está loca Poder Masticar Una paloma No 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o toque-toque? Cada um com o seu problema. I-tá-quá-que-se-tu-ba Falou calmamente. Não precisa repetir agora. I-tá-quá-que-se-tu-ba Você não consegue de jeito nenhum parar de repetir? Eu queria tanto, mas eu não consigo. Eu queria tanto, mas eu não consigo. É uma comédia francesa de Lohan Bafi. Tem a direção do Alexandre Reinec, que é um diretor aqui de São Paulo, que hoje em dia faz muito sucesso, é um grande diretor. Eu acho que foi uma das primeiras direções do Reinec. Eu faço parte desse elenco junto com Ariel Moche, junto com Andréa Matar, junto com Didio Perini, junto com Gustavo Vaz. Meu Deus do céu, será que estou esquecendo alguém? A Bebel Ribeiro e Cíntia Falabella. Cíntia Falabella, que faz aqui e repete. A gente está no Teatro Gazeta. Estamos na nossa última temporada, porque está há quatro anos e meio o espetáculo. e aí vamos partir para algumas viagens. Três. Rua Augusta. Eu não vou comprar rua Augusta. Mas por que não, Dona Maria? Eu não vou ser dona desse anto de fornicação. Que me jure toda sorte de safadeza. Eu vou ter esse lugar, eu tenho vontade de vomitar. Ai, que nojo! Pelo amor de Deus, Maria, ninguém aqui está pedindo para a senhora abrir um puteiro, não. Ai, e uma porca vergonha do lado do Frei Caneca. Agora tem um que é uma música que é um caosinho assim bem curtinho. A véia. Moço, Dona, presta atenção, porque esse caos, essa música nem bem começa e já termina. Olha lá. Lá em casa tinha uma véia. Essa véia tinha uma cama E debaixo da cama uma cumbuca Dentro da cumbuca um rato No meio da sala um cachorro Perto da cumbuca um gato Quando a véia subiu, a forquilha rachou A cama caiu, a cumbuca quebrou O rato chiou mal, o gato pegou E o cachorro ganhou, a uau, minha véia Você mesmo é que facilitou